Já me referi e que vale a pena relembrar que aqui está a mercê de seus méritos, de sua trajetória brilhante, do seu papel na advocacia e sua postura ética em tanto tempo de serviços prestados à advocacia, à justiça e à defesa de interesses de seus clientes e da sociedade. Johnson é daqueles que nós nos espelhamos. Não está aqui por nenhuma afinidade, apesar do bem-querer que temos em comum e não nos distanciou muito menos a circunstancial, a circunstância de não estar conosco na eleição porque sabe bem você do respeito que nutro por você e sei do carinho que temos. Fátima, sua querida companheira, é testemunha dessa bem-querência de anos que nos une independente de circunstâncias de eleição ou qualquer coisa. Johnson está aqui porque é um exemplo daqueles que vocês, todas e todos, advogados e advogadas jovens, podem olhar e dizer quero algum dia trilhar estes mesmos caminhos.